Olá pessoal, meu nome é Mayara Leal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu descobrir se uma pessoa é fake ou não. Ou uma pessoa ou qualquer imagem que você esteja desconfiado, que esteja na internet, vou mostrar pra vocês como que procura. Vamos abrir o Google, imagens, aí clica aqui em imagens, tem essa camerazinha aqui, enviar uma imagem, você vai salvar aquela imagem já no seu computador e vai escolher o arquivo. Vou escolher essa imagem aqui, aqui, vai aparecer várias fotos dessa pessoa. Tem aqui, aqui, agora outro. Aqui também apareceu, ó. E isso pode ser com foto ou qualquer outro tipo de imagem que você esteja desconfiado. Agora eu vou pegar uma foto minha, colocar aqui, só pra vocês terem uma noção de como que aparece. Aqui já não apareceu nada, tá vendo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like e se inscrevam no canal. Valeu!